Festas e Eventos TV é um oferecimento de Farmalab Manipulação, a fórmula perfeita de confiança e saúde 3325-1001 Com uma programação recheada de coisas boas para você e sua família o Shopping Bosque dos IPs vem com uma inovação na decoração de Natal Espetáculos na Arena Bosque, oficinas de biscoitos natalinos e é claro, com a presença do Papai Noel Vamos conferir? Período mais aguardado do ano já dá o ar da graça no Shopping Bosque dos IPs que traz todo o clima natalino nas decorações e nos espaços exclusivos para as crianças se divertirem A programação inclui a casa de chá do Papai Noel com brinquedos clássicos como as xícaras dançantes e uma linda casa de boneca em formato de bule e a encantadora loja de doces da Mamãe Noel Achei super bacana, está linda a decoração as crianças gostam nessa época vim ver o Papai Noel vim aproveitar para vir brincar e está tudo muito bonito o Shopping está de parabéns Outra atração exclusiva para as crianças é a oficina de biscoitos gratuita com instrutores ajudando a enfeitar e personalizar cada docinho Ela adorou, amou e eu também achei bem interessante e também a criança fica ali 20 minutinhos os pais podem fazer alguma coisa nesse período é bem legal Além das atividades natalinas o Shopping Bosque dos IPs está com o espaço Arena Bosque que traz todo final de semana um espetáculo teatral gratuito diferente para toda a família encenados por grupos regionais E agora toda a família pode vir aproveitar o Shopping Bosque dos IPs inclusive seu animal de estimação basta retirar o kit pet higiene Venha conferir O Papai Noel já está te esperando Olá, criançada Venham todos aqui conversar com o Papai Noel Estamos no Bosque dos IPs esperando você Venha Vamos trocar uma palavrinha ver quem se comporta ganhar um presente lindo Obrigado por assistir nossos vídeos Espero também no canal 28 da NET diariamente ou se preferir também você pode baixar o nosso aplicativo no seu telefone e assistir o nosso programa na hora e quando você quiser O que é 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 Tchau, tchau, tchau.